Será que a gente Deu ver pra hoje em dia? Antigamente Tudo era bem Mais chique Porque A gente Nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser Só de você É claro Que a sorte Também ajudou Ultimamente O romance Dura Pouco Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será? Será que a gente ainda será? A velha história de amor Que sempre acaba bem Meu bem Meio Demolita Hoje em dia Antigamente Tudo era bem Mais chique Mais chique Porque A gente Nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser Só de você É claro É claro Que a sorte Também ajudou Ultimamente O romance Dura Pouco Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será? A velha história de amor Que sempre acaba bem Meu bem O tanto quanto Demolita Hoje em dia Antigamente Tudo era bem Mais chique Porque A gente Nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser Só de você É claro Que a sorte Também ajudou Ultimamente O romance Dura Pouco Cola Seu rosto no meu rosto enrola Seu corpo no meu corpo agora Seu corpo no meu corpo agora E está na hora de dançar E está na hora de dançar E está na hora de dançar